Eu amava uma mulher a pedido do patrão Hoje eu sou um bom vaqueiro, honra a minha profissão Quando essa mulher chegou, ficou no meu coração Eu amava uma mulher a pedido do patrão Hoje eu sou um bom vaqueiro, honra a minha profissão Quando essa mulher chegou, ficou no meu coração Eu sou um pobre vaqueiro, não tenho nada pra lidar A tal seu que eu tenho, um cavalo pra farrar Eu vendi o meu cavalo, só pra nós dois se casar Eu vendi o meu cavalo, só pra nós dois se casar Cavalo igual ao meu, é difícil de encontrar Quando eu me lembro, choro, dá vontade de pensar Eu te tô arrependido, quem mulher é nosso marido, dá vontade de matar Eu te tô arrependido, quem mulher é nosso marido, dá vontade de matar Meu cavalo eu vendi, isso até eu chorei A mulher já me deixou, isso até eu nem liguei O patrão me despediu, sem nada até eu fiquei O patrão me despediu, sem nada até eu fiquei O pedido do patrão fez perder tudo que eu tinha Eu vendi o meu cavalo, minha mulher que era minha Acho que eu sou castigado Eu vendi o meu cavalo por causa de uma mulher Acho que eu sou castigado Eu vendi o meu cavalo por causa de uma mulher Oh, seu Betinho Olha o baterista aí de amanhã Oh, olha seu menino Alô, meu amigo Alicinho, marcando presença aí Puxa aí Alô, seu Betinho, que foi com meu filho Meu amigo Júnior de Manezinho tá aí Enquanto ele não turma todos, ele não sossega Meu amiguinho Miguel e o Iago, grande corredor de Mourão É, e o homem aí também é forte Patrocina o Hacker Alec da Saquejadas Esse show tem a qualidade Sergipe C10 Sergipe C10, Lucas C10, Léo Gravações E a balada VIP.com Ei, dendelzinho, é duro, caceteiro A balada VIP.com Incomparável E esse é mais um Aquitinho para o Raqueirão Landsat Atacusa E a balada VIP.com É, e a balada VIP.com Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma